O Everson, filho do Evers, ele faz uma análise aqui, ele coloca análise em caixa alta. Obrigado, Evers, filho do Evers. A maior parte dos comedores de capim procuram vídeos ou análises para validarem sua compra ou passar pano para essas marcas exploradoras. Precisamos de mais canais como o seu, Acordem, povo. É exatamente isso, Evers, filho do Evers. É exatamente essa a questão. As pessoas, elas gostam de serem massageadas. Quer ver um tipo de vídeo que sempre dá certo é quando eu peço desculpas. Quando eu erro e falo errei. Aí as pessoas falam assim, parabéns por ter respeito aos seus inscritos. Isso não é questão de ter respeito aos inscritos. É porque eu estou realmente dando um passo para trás e revendo um posicionamento meu. Mas não tem nada a ver com respeito aos inscritos. Eu estou tendo respeito comigo mesmo. É o meu ponto. E não por uma questão de eu ter respeito a vocês, que eu vou dizer o que vocês querem ouvir. Essa é a questão. As pessoas na internet, é geral isso, tá gente? Elas gostam de ser massageadas. E como você bem falou, Everson, procuram, as pessoas procuram vídeos para validar a sua compra. Você foi perfeito. Eu vou repetir o que ele disse. Os comedores de capim procuram vídeos ou análises para validar a sua compra ou passar pano para as marcas exploradoras. Geralmente é isso. Ela procura um vídeo para validar o que você comprou e diz assim, você fez uma boa compra. Parabéns, amiguinho. Massagei o ego. E olha só. Eu não tiro o meu corpo fora. Porque é bom você ouvir que você fez uma boa compra. Mas eu tenho total consciência das escolhas que eu faço. Eu tenho motos aqui que são motos que não tem valor de mercado. Tenho moto que tem valor de mercado. Mas a maioria das minhas motos não tem valor nenhum de mercado. Se eu for revender, eu perco dinheiro. Se eu for nesse pensamento de revenda, eu perco dinheiro. Mas por que eu estou com essas motos? Porque eu quero. Porque eu gosto. Eu comprei um carro que ele não tem um bom valor de mercado. Eu tenho consciência. Quando eu comprei o carro, o meu amigo que me vendeu, ele fez Você tem certeza que você quer esse carro? Eu digo, o carro está com algum problema? Ele fez, não. O carro está perfeito. Eu comprei zero. Sou o único dono. Você sabe disso? Sei. Mas por que você quer? Esse carro aqui, cara, é Power Shift, cara. Eu disse, sim. Eu quero. Eu tenho consciência. Só que eu sabia que era um carro que era 2018. Power Shift já estava atualizado. Eu sabia que era o único dono. Eu sabia que ele só rodava em rodovia. Eu já sabia de todo o histórico. E eu sabia que eu estava comprando bem mais barato. E é um carro que tinha todo o conforto que eu queria. E toda a qualificação para pegar a rodovia. Então eu comprei consciente. Se eu fosse na turba, ou se eu fosse na onda de todo mundo, eu não compraria nunca um carro com câmbio Power Shift. E eu comprei. Totalmente consciente. Então, a maioria das pessoas, elas querem massageio no ego. Então canais que querem realmente ganhar grana, evoluir de uma forma rápida, mas sem nenhuma credibilidade. Elas vão nessa linha de elogiar, elogiar. Só elogiar. Pode perceber aí. Canal que fica elogiando. Pega assim. O lançamento da XR190 2024. O que que teve de diferente? Aí esses canais... Presta atenção, viu? Que tem canal que faz isso. Ele começa a destrinchar a qualidade do adesivo. Tipo, ele começa a gerar conceito. Eu já vi isso, gente. Eu vi. O cara começa a gerar conceito no design do adesivo. Ele começa a viajar, velho. Por que o design do adesivo? Por que a posição do adesivo? E as cores foram... Ah, não teve nada de mudança. Então tem esse tipo de loucura. Pra quê? Pra validar. Pra pegar as pessoas que gostam de Honda, que compraram a moto, pra validar. Exatamente a compra dessas pessoas. E ele vai ganhar a visualização dele. Vai ganhar... Ele tá certo. Ele não tá errado, não. Ele tá jogando a favor dele mesmo. E tá tudo certo. Entendeu? Então é um trabalho muito complicado. E eu vejo que... Eu tava vendo hoje um vídeo do meu carro lifestyle, do Vinícius. Que eu gosto muito do Vinícius. Mas o Vinícius é muito... Ele é muito... Sabe? Ele não quer desagradar ninguém. Ele sempre fica pisando em ovos. É um cara que eu gosto. Eu gosto mesmo do Vinícius. Do meu carro lifestyle. Só que ele é muito baba-ovo de audiência, sabe? Ele olha... Ele sempre fica com medo de machucar os inscritos, sabe? Aí hoje o Vinícius lançou um vídeo dizendo me desculpa, errei. Aí ele pede desculpa pro público. Porra nenhuma de desculpa pro público, rapaz. Você errou. Desse eu errei. Pronto. Tá tudo certo. Teve uma vez que um outro colega meu falou alguma coisa do tipo. Que deu a entender que ele estava se desculpando pro público. Eu falei pra esse meu colega. Ele disse... Vem cá, bicho. Você tem que pedir desculpa pro público porque você deu uma opinião sua? É isso mesmo? Você vai pedir desculpa pro público porque você deu a sua opinião? Pelo amor de Deus. Então, gente. Vou deixar bem claro pra vocês. Isso aqui é um canal de opinião. É um canal de... Eu sou um analista de motos. Eu sou um crítico de motos. Eu não vou balizar o meu trabalho na opinião de vocês. E sim na minha. Então, quem concordar, concorda. Quem discordar, deixa o comentário. A minha crítica... Tem que fazer a crítica à minha ideia e não a mim. Ó, Chico. Eu não concordo com a sua ideia. Eu não concordo com isso. Por isso, isso e isso. E tá tudo certo. O debate come no centro. E é assim que é legal. Agora, vocês acharem que um canal de crítica de moto, de um crítico de moto, eu vou ficar me balizando pela opinião do público? Bicho, vocês nunca vão ter uma opinião sincera. Vocês vão ter uma opinião que vocês querem ouvir. Então, essa é a questão. Os melhores reviews que eu já vi, que me fizeram comprar uma moto, comprar um carro, foram os reviews mais honestos. que o proprietário ou o produtor de conteúdo fala assim, cara, esse carro é muito bom. Mas você, por exemplo, o carro que eu comprei, que é um carro com câmbio PowerShift. Os melhores, as melhores análises foram de proprietários, que claro que tem proprietário louco, tá? Mas eu vi muito comentário de proprietário falando assim, cara, você não pode ir para um enchente com esse carro. Se você passar para um enchente com esse carro, acabou, meu irmão. Você tem que levar imediatamente para uma oficina para poder fazer a manutenção. Então, eu vi muitos comentários de proprietários falando, cara, esse carro é magnífico, mas tem muitas limitações. Você pode fazer isso, você pode fazer isso, você não pode fazer isso, você tem que fazer manutenção assim, assim, assim. E o cara, mesmo sendo proprietário, sendo apaixonado pelo carro, e olha que tem um cara que tem três. Tem um cara em São Paulo, eu acho, ele tem três focos. O cara apaixonado pelo modelo. Ele ama o carro, mas ele deu a real. Sem paixões. Ele deixou de lado, e aí sim ele ajudou as pessoas. Mesmo sendo apaixonado pelo carro. Eu gosto desse tipo de review, eu gosto desse tipo de análise. O cara não está nem um pouco preocupado em agradar as pessoas. Agora, o problema é quando o cara vive disso. Quando o cara, como eu, eu vivo disso. Então é difícil você ganhar dinheiro falando a verdade, tá? E por isso que eu batalho todo dia para conscientizar vocês que a minha opinião não é balizada na opinião de vocês. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.